A Prefeitura de Nova Mutum, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza o segundo mutirão Bota Fora do ano de 2019 no município. E quem passa mais informações a toda a comunidade, o mutirão que se inicia hoje, terça-feira, e vai até o dia 30, é a doutora Letícia Câmara, ela que é coordenadora do Departamento de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Então é importante aí comunicar a toda a população, né doutora? Exatamente, essa é a nossa segunda edição, são mais de 50 caçambas distribuídas na cidade, para que a população deposite os seus materiais inservíveis, ajude a limpar os seus quintais, e com isso ajudar na prevenção da transmissão do mosquito Aedes aegypti. Sim, a senhora estava explicando que podas de árvore não, lixo normal não, o que pode ser descartado nessas caçambas? Exatamente, a gente pede para que podas de árvores, lixo comum, e restos de obra, né, tijolo, entulhos, não sejam depositados nas caçambas. Então, o que pode ser colocado? Móveis velhos, eletrodomésticos, latas, aqueles materiais que estão no fundo do quintal, acumuladinho, que possam acumular água, e que não sirvam mais para nada, eles podem ser depositados nas caçambas durante o período de realização do mutirão. Letícia, é uma forma de prevenção também que esse mutirão acontece aqui em Nova Mutum, tendo em vista do número de casos de dengue, também de chikungunha, isso ajuda a minimizar esse problema dentro do município, tendo em vista que também campanhas são realizadas. Exatamente, é a nossa preocupação principal, né, que esses materiais, eles ficam no fundo do quintal, acumulam água e servem como criadores do mosquito. Então, eliminando esses materiais, a gente está prevenindo a transmissão dessas doenças. Muito obrigada pelas informações. Então, o mutirão Bota Fora inicia hoje, terça-feira, e vai até o dia 30 de junho. Então, você que está com o seu quintal sujo, né, que quer limpar aí o seu quintal e descartar de uma forma correta esse lixo, as caçambas serão 50 caçambas, como a doutora falou, distribuídas em vários bairros da cidade. Então, você se conscientize e não deixe de participar. Rosana Menezes, com imagens de Felipe Pavão, para o SBT Comunidade.